agora sim Salve, salve galera atualização da sauna foi feita umas duas atrás e o pessoal pediu pra mim mostrar caldeira a parte do aquecimento então vamos fazer um take aqui e eu vou deixar aqui o nosso amigo Papi do Sol check the mic and make sure it sound right boy aumentando mais a chaminé um pouco fundando mais a base dela pra ter mais ar colocamos o espírito de ferro e agora vamos testar ela pra ver como ela se comporta o labaredo vai esquentar mais rápido é o princípio do fogão foguete um L um L um L um L mais curtinho embaixo um pouco maior a base menor e isso é um processo da chaminé ela chupa pra aqui em cima vai ficar igual uma maçarete e vai esquentar e vai esquentar nossa água da sauna então antes eu não tinha feito registros da sauna então não vai dar pra abstrair mas tinha um nariz assim a gente fez um L ao contrário basicamente aí a gente tirou aquele nariz fora abaixamos fechamos a entradinha também né que tava muito grande a entrada de maneira que quero até dar o crédito pro nosso amigo Gabriel o termante soluções termaculturais que me deu esse alô então assim ó vou dar esse alô pra vocês também ó aqui é uma unidade para três unidades de fundura mais ou menos então se você for contar aqui vai dar um palmo dois palmos vai dar por aí três palmos por cinco dois três quatro cinco isso aí por cinco de altura então acho que é isso mesmo né Gabriel um três cinco que são as proporções do L do fogão foguete então assim amanhã a gente vai poder fazer o test drive então só pra vocês entenderem aqui vai o galão que é esse galão aqui ó é um galão acho que de cem litros se não me engano que a gente ferreirinha colocou pra nós essa flange com essa rosca que é a mesma que tá entrando ali e essa armação toda como vocês já sabem se vocês puderam acompanhar no primeiro vídeo foi toda feita pelo Renatão VEC Bioconstrutora soluções de bioconstrução que fez assim armado todo mas a porta meus amigos vou te falar casa redonda é a melhor coisa que tem mas na hora da porta tivemos que ir pro retângulo e aí fizemos esse batente fizemos esse batente aqui alô som virou virou sala de sound healing também de dia é um pouco quente mas não falei mas vou falar que já já vai sair um episódio com esse cabra aqui que é bioconstrutor educador dançarino compositor é multi multifacetados multiface multidimensions papi do sol que a gente fez um episódio do podcast que foi daqui ângulo assíncrono então mandei mensagem para ele mandou mensagem para mim e vocês vão poder conferir essa conversa cheio de elementos interessantes para quem está querendo fazer a transição sair de um ambiente mais urbano para vir para um ambiente da roça e muito legal o papo e vamos continuar esse foi só o primeiro então vou pedir que você vou subir aqui para o youtube também então vou pedir para você interagir ver o que você mais quer saber sobre quando se fala de transição o que você acha mais importante enfim vamos dialogar a gente vai tomando as ideias a gente se agregando no nosso conhecimento a gente se torna uma grande ciclopédia viva o meu conhecimento ajuda o seu o seu ajuda o meu e assim o nosso mundo vai chegar no patamar tão desejado pela abundância de prosperidade e só de maravilha arro é isso aí é essa vibe aí em breve para a gente poder estar junto no presencial então estamos fazendo tudo isso aqui para a gente poder estar junto no presencial você vir aqui e a gente vivenciar essa sauna juntos aí junto com banho de gelo respiração é nóis então na sequência atualizo mais aí amanhã a gente vai testar essa fornalha de repente a portinha vem amanhã também e a gente faz o test drive da sauna no final de semana vamos ver é nóis tamo junto salve salve então aqui atualizando no dia que a gente acendeu o celular tinha acabado a bateria mas queria dizer para vocês que funcionou demais a nossa caldeira foguete e colocamos um ferrinho tá vendo ali uma grelhazinha para lenha e apoiando ali tem uma entrada extra de ar aqui vai o galão então aqui é colocado umas ervas né um chá água ferve conecta aqui no cano que é rosqueado e rapidinho questão de 10 15 minutos a sauna estava muito quente então super deu certo estamos felizes valeu Gabriel pelo estoque Gabriel permante soluções permaculturais deu esse alô para nós e o papito sol executou a obra foi bem charmosinho a nossa caldeira foguete e em breve agora só falta instalar a portinha para a gente inaugurar oficialmente a nossa sauna mas já está aqui materializado espaço de cura aqui no sítio Mocchambavan é isso aí pessoal vamos seguir cenas do próximo capítulo valeu tchau tchau